Esse não é um julgamento, como as pessoas, digamos, estão acostumadas. Neste caso, a tecnologia foi usada a favor da justiça. Na tela está o réu Juscelênio de Barros, que está sendo julgado pelo crime de assassinato por motivo torpe. Ele está preso em Feira de Santana, na Bahia, por outros crimes. Traz segurança a todos, ao réu, a nós que estamos aqui. Em termos de economia para o Estado e segurança para todos, seria primordial que todos os julgamentos fossem realizados e réu preso fossem realizados por videoconferência. Por videoconferência, o réu recebe acompanhamento necessário para o julgamento do caso pela justiça, mesmo a decisão sendo proferida, feita à distância. O réu acompanha todo o julgamento dele. Nós deixamos um telefone reservado para eles, para que ele entre em contato com o advogado dele aqui em Cuiabá. Nós nomeamos o defensor lá na cidade onde ele se encontra, para ele ter um acompanhamento. Já pedi para o advogado já conversar com ele lá na comarca, antes de começarmos o julgamento. E ele vai acompanhar todo o trâmite processual. A proposta de um julgamento por videoconferência é dar mais agilidade aos processos que tramitam na justiça e mais, permitir economia durante o processo. Você racionaliza, você dota o sistema de efetividade, você economiza dinheiro público, economiza recursos públicos. Imaginem trazer um preso de Feira de Santana na Bahia, escolta, viatura, combustível, dinheiro público. Eu acho que esse mecanismo é um mecanismo fundamental de modo a dar agilidade aos processos. Nós temos hoje em julgamento um crime doloso contra a vida, um homicídio. O sujeito encontra-se preso por outros processos na Bahia, em Feira de Santana, e nós teremos a realização de um julgamento. Será assegurado contraditório, ampla defesa, o devido processo legal, mas nós teremos a efetividade, um resultado útil do julgamento. Juscilênio é acusado de homicídio qualificado por motivo torpe. Ele teria atirado cinco vezes contra Francisco de Souza em 2004, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá. A vítima estaria jogando bola com amigos e não teve como se defender. Esse é o terceiro julgamento feito pelo Poder Judiciário aqui em Cuiabá, pelo sistema de videoconferência. Não há sentido um processo aguardar 10, 15 anos por um provimento jurisdicional. Então nós precisamos utilizar as ferramentas da tecnologia a serviço do sistema de justiça. Toda ferramenta de tecnologia é fundamental. E o sistema de justiça precisa acompanhar os avanços tecnológicos.